Capricha no domínio peitoral Domina e já bate, não para para dominar Domina e já bate, isso Todo movimento rápido Obrigado 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 Não, só põe a mão. Isso. Pode fazer o saltinho curto, não precisa muito alto, viu? Não, só põe a mão. Não, só põe a mão. Não, só põe a mão atrás da linha do cone para facilitar para ele. Não, só põe a mão. 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 Não, só põe a mão.